Boa tarde galera da Agus. No programa da semana passada criou-se uma polêmica quando apresentamos o Palmeiras em quarto lugar entre os maiores times de torcedores do futebol brasileiro. Vamos então esclarecer para dirimir a dúvida que ficou no ar. Várias pesquisas existem sobre o assunto. Umas classificam o São Paulo em terceiro e o Palmeiras em quarto lugar, enquanto outras trazem o inverso, apontando o Palmeiras em terceiro e o São Paulo em quarto lugar. Em todas estas pesquisas existe só uma unanimidade. A diferença do total de torcedores entre as duas equipes é pequeniníssima, não chegando a 2, 3%. Então, como toda pesquisa séria não fecha 100% de acerto, podemos afirmar que Palmeiras e São Paulo estão empatados em terceiro lugar dentro da margem de erro que é de 2 a 3% para mais ou para menos. Feito esclarecimento, corrigindo e acabando com a polêmica levantada, aliás, que foi legítima por parte dos palmeirenses, vamos atualizar os primeiros lugares entre os maiores times brasileiros. Em primeiro lugar continua o Flamengo, em segundo vem o Corinthians, em terceiro empatados Palmeiras em São Paulo e em quarto o Vasco da Gama. É gente, futebol é paixão e o torcedor defende até os dentes o seu time, o seu time do coração e com toda razão. Um abraço, pessoal. No nosso próximo caos vamos falar da história do Vasco da Gama, o quarto colocado entre os maiores times brasileiros. Até lá e um ótimo final de semana a todos.